Bem-vindos ao canal Rafa e Ingelli Então meus amores, no vídeo de hoje vamos estar mostrando pra vocês o nosso recebido da XEM Gente, essa loja é muito maravilhosa, que tá aí, famosa no YouTube Se você pesquisar, tá gente? Muita gente já comprou E vamos estar mostrando tudo detalhadamente pra vocês Vamos estar deixando os links dos produtos na descrição Põe desconto na tela pra todos vocês Então vocês vão ter desconto em tudo Assista até o final, que vocês vão amar assim como a gente também, né? E vem garantindo muito like aí pra que esse vídeo alcance mais pessoas E para que a plataforma entenda que vocês gostam do nosso conteúdo Como vocês esquecem, elas param de recomendar pra vocês E gente, eu vou estar mostrando aqui primeiro o meu Já está aberto aqui, né? Essa blusa que ele duvidou dessa blusa Duvidei, porque eu falei assim Será que vai vir a estampa da mesma forma mesmo? Que tá no site? Isso, porque mostra gente Da mesma forma que está aqui mesmo Gente, eu amei Vou estar mostrando pra vocês Então gente, eu vou estar dando uma giradinha pra vocês verem como ela está no meu corpo Eu achei que ela encaixou perfeitamente em mim Por quê? Escolhi no tamanho L Aqui no Brasil é G Então encaixou perfeitamente Eu sou magro assim, mas gosto muito de usar a camisa no tamanho G e GG Então amei E ela é de uma magra de academia, gente Entendeu? Até mesmo para ficar em alta definição assim Quem gosta também, deixa aqui nos comentários pra mim saber Gente, essa também é essa blusinha que eu peguei Coisa mais linda do mundo Olha só, gente Que perfeita essa ciganinha Eu amo ciganinha Essa menina, ela não aguenta Ela provou as coisas antes Eu vi, ficou muito linda Olha só também essa Amanda, gente Que linda Vamos mostrar também no corpo pra vocês Então amores, olha só como que ela ficou no meu corpo Ela é bem curtinha, tá gente? Se vocês quiserem também cortar ela mais Ela fica mais curtinha Eu gosto de usar ela assim A malha dela é uma malha que estica Se você tem um U6 grande e pesado como o meu Também dá pra você usar Peguei essa, tá? Como eu falei com vocês E ela é do tamanho P aqui no Brasil As mangas não apertam, tá? Dá pra usar super de bolo Atrás ela é desse mesmo jeitinho da frente E é isso Essa cor maravilhosa também que tá no site É real aqui também pessoalmente Então, gente Nossa segunda recebidinha Ela tá com a calça dele E eu tô com duas peças, tá gente? Vou mostrar pra vocês agora Vocês seguram pra mim? Calma Vou mostrar essa blusinha também Vocês estão apaixonadas, tá gente? Olha só Nossa, muito linda, tá? Ai, que linda! Gente, só de olhar Eu já vi, mas eu fico impressionada Gente, fica imaginando as ravelas Tá olhando essa... Comenta aí, meninas Comenta aí Gente, comenta essa minha escolha Também foi top, tá? É isso aí Agora eu vou botar lá no corpo pra vocês Deixa eu mostrar agora também A minha calça Tipo assim, gente Essa calça Eu não sei Eu peguei, né? Achei que pegando gelo e cabelinho Só que eu emagreci muito Muito A Rafaela não achou que iria emagrecer tão rápido É Mas, gente Eu não vou mandar apertar Porque eu tô gostando desse estilo mais folgadão Um estilo... Um estilo, assim, mais gringo, né? Porque tá se usando muito lá na gringa Esse estilo mais folgado Sem falar que as fotos ficam bem mais top Ficam bem mais top Então, amores Agora é o meu dia, gente Eu amei Olha só que lindos esses nomes Também tem esse rasgado Que é top Como eu falei pra vocês Ela ficou grande, ó Vou mostrar pra vocês Eu pedi no tamanho L, gente Que é o G aqui do Brasil Por isso que ficou grande, né? Mas como eu falei ali atrás, ó Me deixou sem um bumbumzinho Deixou, né? Mas é o estilo que eu tô gostando agora E agora também, gente Essa blusa maravilhosa Olha só O mesmo tecido da vermelha Ela estica também Como eu falei Pra quem tem os seios grandes Dá pra você comprar super também Ela também Eu peguei no tamanho S Que é o tamanho P aqui do Brasil E essas mangas, gente Olha essas mangas Aqui ela é bem bufante Tá vendo, gente? E essa transparência aqui me amou É tipo assim Fiquei apaixonada Apaixonada mesmo Gente, esse look aqui Super combinou Tá vendo, gente? Colocar com um tenizinho Vai ficar lindo Pra você ir no shopping Pra você ir no cinema Até ir pra igreja também, né? Igual o Gabriel falou Fica super top E eu vou estar mostrando aqui A minha calça Gente Eu estava precisando muito Muito Aquela que me ajudou Até mesmo Você vai ter que pegar A sua calça Precisando muito A calça, gente E ela que escolheu também A calça pra mim Gente, olha só Que calça Muito linda Esse jeans escuro Porque ele não tinha Jeans escuros Isso, com os rasgazinhos Não, eu posso Com os rasgazinhos Pode, menino Gente, ficou muito confortável No meu corpo Eu que sou magrinho Assim Uso em média de 36 a 38 Os números Lá é M Aqui também é M O bom é isso Então vocês não vão se confundir E ficou perfeitamente em mim Eu vou estar mostrando assim Eu que sou magrinho Rapaz, ela chegou a duvidar Achando que poderia ficar afogado Mas não Ficou perfeitamente E agora sim Eu vou estar podendo usar O que eu estou querendo na igreja Então agora sim Eu estou com a calça top Até para dar um rolê do outono Confesso que eu não gostava De calças assim Com esses rasgados Eu falava Não, não Não é para mim Mas ficou muito top Acredito que deu até mais estilo Para mim E vou estar usando cada vez mais E até combina Para ir para qualquer lugar E amores Meu próximo recebido É esse vestido lindo Que eu escolhi lá do site Tá gente Ele é vermelho Estou super na alta De cima de vermelho Estou gostando muito de usar Eu acho que combina super E olha só gente Que perfeito Esse vermelho Gente Ele tem duas amarrações aqui Ele é um pouquinho decotado Tá gente Tem um decotezinho aqui Vou mostrar vocês aqui No corpo agora E para vocês Que estão assistindo até aqui Galerinha Não esquece de deixar o like No nosso vídeo Para ajudar esse conteúdo A chegar a mais pessoas E nosso canal crescer Não se esqueça também De se inscrever no canal Então amores Esse aqui é o vestidinho Gente Olha só que lindo Como eu falei com vocês Ele tem duas amarrações aqui E eu também peguei Com tamanho M Tá gente Que é o M normal aqui do Brasil Que é o 36 para 38 Tá Olha só Ele também não é muito curto O pano dele é super gostosinho Dá para você ir no shopping Dá para você passear Na praia Tomar um sorvete Que dá super E o nosso último recebido Gente É esses conjuntos Que assim Eu escolhi Já pensando assim Que a gente vai usar combinado Com certeza É sério Gente Eu amei Eu nunca tive um desse Você já teve? Não é o estilo Não é o meu estilo E ó Tá de parabéns a gente E escuta a mulher de vocês Entendeu? Escuta Dá aqui a mulher de vocês Que tem o melhor gosto Para vocês Tá Pode estar Agora eu vou estar mostrando aqui Primeiramente Eu acho que é a peça mais preferida A minha peça preferida Gente Ó Gente Olha essa calça Gente Eu nunca usei Só usava calça Disney Meu amor É E olha Primeira vez Eu coloquei Já tirei várias fotos Só não podia postar Porque eu tinha que fazer o vídeo primeiro E agora eu posso Ai gente Segue a gente lá Nosso Instagram Vai ter um videozinho Desses looks mesmo lá Né amor Então já segue Para vocês não perder nada Sem falar que lá Vocês ficam mais perto da gente Tá bom? Olha a calça está aqui Nossa linda Linda demais E ali está a camisa né Que é o conjunto Isso Gente Ó Eu estou realmente Satisfeito com esse look Eu tenho que agradecer a minha mulher né Que escolheu para mim Porque se não fosse ela Eu não estaria dando o primeiro passo De estar usando Vocês devem estar olhando assim Será que essa calça é quente? Gente Ela não é quente Assim como vocês devem estar imaginando Tem dois bolsos aqui ó E bem fundo Eu gosto de calça e shorts Com um bolso fundo Aqui atrás tem um bolso fake Entendeu? Então eu achei que era um bolso E a mãe mas não era E essa camisa aqui também Que ó Combinou super Vou estar dando uma viradinha aqui Para vocês verem E olha só gente Não esqueça De colocar o cupom de desconto E os links Vou estar tudo na descrição E agora vocês vão me ver Mais estiloso Porque agora eu vou ficar Sempre olhando no site da Shein E galerinha Sobre os tamanhos A camisa é o tamanho G Como vocês estão vendo assim Eu como magrinho Gosto do tamanho G Acho que fica ideal E a calça também No tamanho G Então eu achei muito top E ela é assim O estilo mais folgado mesmo Mas como todo mundo usa E gostei bastante Agora dá para ir para o shopping Dá para me dar um rolê com minha mulher Minha família na verdade né Gente A minha calça É igual a de Gabriel Assim né Que é camuflada Mas rosa 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 Ficou linda Ficou linda E também é um conjunto Tá gente Como eu falei E vem com essa blusinha aqui Vocês vão ver Essa é uma blusa? É Olha gente Vai dar uma blusa Então amores Olha só Agora sou eu né gente Com meu bonitinho né Nossa que mulher maravilhosa Adoro Gente a calça também é do mesmo jeito de Gabriel Não é uma calça quente tá gente Ela não é um moletom Ela aparenta ser um moletom Mas não é tá E também gente Essa blusinha aqui dela Ela estica bastante Mas assim Eu aconselho para quem tem um seio grande Usar um sutiã Porque ela não segura Isso realmente não Também não é transparente Eu peguei no preto por causa disso Porque tem algumas pecinhas lá Que costumam ser um pouco transparente Por isso que eu escolhi na cor preta E a calça também maravilhosa Olha gente Essa calça aqui eu peguei no tamanho M Se eu voltasse no tempo Eu teria pegado a P gente Porque assim Ela dá para usar Com certeza Ficou bonitinha e tal Mas eu gosto de uma coisa mais apertadinha e tal Assim Quem gosta de mais apertada também Comenta aqui abaixo né É comenta aqui abaixo Mas assim Vou usar super Não é porque tá folgado Que eu não vou deixar de usar Também tem dois bolsos Também bem fundo E é isso gente Agora eu estou muito estilosa né Gente Vamos finalizar Com esse look maravilhoso Esse conjunto aqui E ó Comenta aqui abaixo Qual que vocês acharam mais top né M meu amor Que nós vamos Queremos saber também A opinião de vocês Lembrando Os cupons de desconto Apareceu tudo na tela E os links Vai estar tudo aí na descrição Dá uma conferida lá M meu amor Que eles têm Ser vizinho Eles vão se apaixonar E ficar lá Lá no site Isso minha gente Use e abuse Do nosso cupom É isso aí Muito obrigado Pelo seu like Se você gostou do nosso canal Gostou dessas pessoas aqui né Inscreva-se aí E ativa o sininho E as notificações Até o próximo vídeo Um beijo E tchau tchau E as notificações E as notificações E as notificações E as notificações